Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboide e eu tive que gravar aqui o áudio separado aqui no início desse episódio, né, porque eu tinha planos de no início desse episódio aqui já ir em direção ao galpão ali pra gente poder observar o que tinha dentro do galpão, né. Eu cheguei a entrar dentro do galpão, conforme vocês podem observar aí no timelapse, né, dei de cara ali com vários zumbis e um dele tinha uma mochila muito boa, uma mochila dessas azul, né, que diminui o peso bastante, 65% diminui o peso, né, aí as coisas saíram meio fora do controle depois disso e aí eu achei melhor fazer em timelapse esse início, tá, até o ponto onde eu consigo estabilizar de volta, porque as coisas saíram do controle, tá. Espero que vocês curtam, já já eu retorno pra gente comentar um pouco mais aí sobre o desfecho desse episódio, né, beleza? Falou! Música 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 elétrica um beleza é por enquanto só o resto deixa aqui por enquanto tá muito distante de sair tá eu tô muito distante sair então deixa para lá se tiver oportunidade pelo menos eu sei onde tá as coisas aí mais ou menos faltou esse quarto aqui da frente para dar uma olhada né essa aqui é uma área entre aspas bem segura né porque eu matei muito zumbi aqui kitzinho de costura e é bem nossa eu achasse ah isso aqui são armadilhas tá revólver e munição espingarda e munição ó isso aqui ó é armadilha na verdade eu posso até usar isso aqui se eu quiser atrair muitos zumbis olha um capuz aqui novinho casaco com capuz deixa eu vestir ele com capuz abaixado senão tiro o capacete desfavorita e vai para o chão eu posso até usar isso aqui sim viu para atrair zumbi se eu quiser fazer mais um mais um arregaço de zumbi tá vou equipar vai vai equipar mas para dar um tiro sem querer dois palitos né um tiro sem querer nesse modo aqui praticamente significa sua morte tá praticamente significa sua morte então toma cuidado aí se for equipar mesmo talvez eu nem carregue ela vou carregar vai vai seis tiros nela né seis tiros e um na câmara eu acho que é cinco mais um seis mais um é isso mesmo sete tiros total uma engatilhada né vamos tomar uma aguinha aqui encher a garrafa d'água e vou voltar para casa é tentar voltar para casa passando pelo galpão mas eu tava querendo muito dar uma olhada nessas agora eu tô com uma luva com dedos né então agora o meu isolamento na mão tá no máximo lá lá meu isolamento na mão porque agora eu tenho uma luva de dedos não só tinha luva de de mendigo como é que tá aqui ok aparentemente tá tá livre né ok tá eu não devia fazer isso mas eu acho que eu vou sim viu nessas casas aqui ó mas parece que queimou até o talo ali né não deve ter sobrado muita coisa não uma bomba de ar quebraram aqui meu peso tá muito alto que aconteceu ah tá deixa eu colocar isso aqui na bolsa né agora eu tenho uma bolsa de 65 por cento de redução de peso né como vocês viram peguei ela logo aí no comecinho do do vídeo foi eu tentei invadir o galpão e dei de cara com entrar por aqui queimou tudo aqui livro de elétrica volume 2 eu peguei o volume 1 não peguei agora eu peguei o volume 1 tá vai te pegar isso aqui beleza eu não tô querendo ir nessa outra casa aqui da frente mano mas ai meu deus opa tem ainda aqui uma bolsa de viagem é a mesma que eu tô dá para carregar na mão né você pode carregar ela na mão duas uma em cada mão nossa jaquetão de couro outra luva uma estojo de ríplico tem munição dentro aparentemente né mas eu tô bem eu tô bem a situação que eu tô tá boa se eu colocar essa jaqueta de couro aqui é vai ser um isolamento menor deixa eu pausar o jogo aqui né para não dar ruim é em termos de isolamento a minha jaqueta de bombeira ela é muito boa ela só não tá numa condição boa ela tá com três furos né o que zoa muito o isolamento dela mas eu acho que mesmo assim é ela é mais muito mais pesada que a jaqueta de couro claro mas putz mano acho que eu vou trocável acho que eu vou trocar e o jeans também tá novinho o jeans a jaqueta de couro tá muito novo aqui os equipamentos ó eu vou trocar vamos ver como é que fica aqui eu vou desfavoritar aqui ó vamos desfavoritar a jaqueta de o bom da jaqueta de bombeiro né que ela é ela é a praticamente a prova d'água né do do dos itens do bombeiro mas furado assim não adianta muita coisa para mim que eu preciso do isolamento cadê a calça é desfavoritar joga para dentro aqui uma equipagem a jaqueta de couro vestir deixa eu ver como é que ficou aqui minha temperatura em termos de isolamento ó só o braço ali que tá um pouquinho sem isolamento agora vamos pôr jeans cadê a calça e a ataque calça calça só jogar aqui para cá direto né vamos vestir esse jeans aqui que tá zeradinho vamos ver como é que fica olha aí meu isolamento melhorou né eu não tenho mais aquela resistência a água né a molhado mas olha aí meu isolamento agora deixa eu pausar aqui agora fiquei com isolamento top não tem nem comparação tava antes agora eu consigo segurar essa temperatura aí muito bem né um cachecolzinho resolve isso aqui tranquila né uma blusinha cacharrel o braço aqui tá furado acho que o que que é que tá a manga aqui da blusa tem alguma coisa lenhador aqui ó camisa do lenhador tá com furo no braço direito quer ver inspecionar tem um furo no braço direito lá no lado de braço direito né só falta agulha meu Deus do céu não vou conseguir uma agulha nessa série como é que pode um negócio desse deixa eu ver aqui ok beleza e aí vou nessa casa da frente ou não vou e isso diminuiu bastante meu peso né porque aquelas roupas de bombeiros são bem pesadas vamos você se garantir aí que você não vai se molhar a mano eu vou ir aqui sim eu tô bem tentado aí aqui sim eu vou ver o que que eu encontro aqui tá já vi que tá tudo certo ok o que que nós temos aqui o ato um gerador boa que mais botijão de gás putz em mexer com a parte da solda tá eu sei onde ele tá pesa 3kg equipado geradorzão aqui já no esquema muito bom e aí eu vou nessa casa não vou tem duas casas aqui aqui eu tô bem perto do da área inicial tá deixa eu abrir o mapa aqui ó ó a área inicial é essa aqui eu comecei aqui né então ó tô muito perto a duas casas de distância da área inicial onde eu comecei o jogo né que foi aqui ó comecei o jogo aqui então mas eu não tenho intenção de voltar para lá agora não quero voltar para lá quando eu tiver um carro eu só entrar nessa casa aqui vamos ver que tem interessante aqui amanhã como é que tá aqui ok tem zumbi aqui ok não veio direto na cozinha nada nada puta merda tem nada o que que é aqui é o banheiro ou é o quarto banheiro tomar já enchei minha garrafa né custa nada cadê minha garrafa tá cheia pô e aqui deve ser o quarto o quarto colete igual a ver é isso aqui é horrível né eu vou trocar de roupa se eu fizer isso outro rifle ok peraí esse rifle usa essa munição pausa aqui na lá munição dele é 308 ponto 308 né e vai carregador ainda por cima essa esse a espingarda aqui ó é munição de espingarda lá tá escrito ali nela ali ó então não tem nada a ver uma coisa com a outra né solta pausa e vambora caramba eu tô bem equipado eu tô bonitão aí mano ou a calça novinha agora eu tô chique que tem aqui revista caderno boa aqui o volume nossa senhora como usar geradores tá peraí tá mas ok eu não tenho combustível ainda mas eu sei onde tem um gerador e agora eu tenho a revista para aprender a ligar o gerador eu acho melhor voltar para casa aproveitar essa oportunidade putz eu baixei com a fome nível 2 ali deixa eu comer aqui esse ketchup aqui ó ele vai aumentar a tristeza mas não tem problema não eu tenho antidepressivo lá em casa aí boa minha fome voltou ao normal assim que eu resolver esse negócio do pânico vai ser GG em por enquanto ainda tem que criar uma casca ainda que tem aqui nesse corpo relógio tá tá beleza nós temos aqui ok alguém atrás aqui deixa eu ver pegou fogo nossa pegou fogo em tudo como é que tá aqui tá beleza vareta de solda armário de ferramenta nada chave inglesa ok para mexer nos carros puxa chave inglesa seria legal já pegar em mesmo que pese já vou colocar ela na mochila já que eu fico com ferramenta já praticamente eu tenho todas as ferramentas mas eu não passei no galpão de ferramentas né o galpão de ferramentas aqui atrás aqui rapaz então aqui vai ser muito difícil vir zumbi porque tem um muro intranspassável aqui atrás né tá vendo esse muro esse muro aqui ó os zumbis não conseguem passar por esse muro mas essa casa aqui queimou até não sobrar nada né nossa senhora não sobrou nada nada sobrou uma panela aqui ó a churrasqueira tá ali atrás por dizer eu consigo já usar essa churrasqueira aí viu já consigo usar essa churrasqueira porque eu tenho fósforo tenho isqueiro são coisas que eu não tinha a primeira vez que eu trombei com a churrasqueira dessa tá eu vou começar a voltar para casa já não vou arriscar ir mais para lá não tá porque ali já é a rua ó vou abrir o mapa aqui ó tem que tomar cuidado ó porque que eu né meio que fui com certeza para o lado de cá porque aqui tem um muro que os zumbis não consegue passar e eu fiquei rodando nessa área aqui então todos os zumbis que estavam aqui em torno aqui ó eles vieram para cima de mim aqui tá nesse ponto aqui ó então por isso que eu tô meio que tranquilo mas a partir do momento que eu fui em direção ao ao galpão ali ó aí já começa a azedar vamos lá porque ali já não dá para ter tanta certeza que tá livre não porque os zumbis começaram a se espalhar para o lado de lá né dá só uma passadinha nessa casa aqui geladeira geladeira alface bife podre nada absolutamente nada nada no chão nossa senhora bom mas também eu não tenho que reclamar né mano porra eu encontrei a a revista de como usar geradores que que falta para mim agora falta combustível né e eu preciso voltar para casa para dormir eu já tô chegando no nível muito alto de cansaço tem nada aqui pegou fogo em tudo ó tá vendo esse muro aqui ó os zumbis não pulam esse aqui de madeira aqui os zumbis não pulam e ele é ótimo para segurar barulho falar então não tem nenhum zumbi agora a partir do momento que eu cruzar aqui a rua aqui ó aí agora já começa a azedar porque o lado de cá é o som ficou parado né nessa área aqui ó então pode ser que os zumbis já estejam se amontoando já nessa área aqui ó vou ter que tomar cuidado deu para fazer uma limpa putz vamos ver se tem combustível nesses carros vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora eu tenho chave inglesa já posso começar a mexer nos carros né nossa tem nada dezessete nossa tá muito zoado você quer só carcaça e esse aqui como é que ele tá aí porra vai barulho aqui no final nossa tem dois de gasolina dois é sacanagem ok tá beleza e aí passo pelo galpão ou vou direto para casa tá aparentemente chamou tudo que tava aqui né eu tô com medo de dentro do galpão o galpão já me enganou duas vezes já eu já tentei entrar duas vezes nele e deu ruim ó zumbi queimou até aqui ó as cinzas no chão placa de metal agora é hora de começar a ver o que tem dentro das caixas mas antes vamos verificar o entorno aqui ó ok banheiro abre e fecha nada tomar uma água encher a garrafa d'água mas é meu problema maior agora mesmo é comida né opa geladeira aqui eu já tinha olhado essa geladeira não acho que eu saí eu saí correndo daqui né nada nada na maquininha de de salgadinho putz mano eu vou ter que ir para a loja de conveniência não vai ter jeito cano de metal vou dar uma olhada lá em cima nada 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 aqui é o escritório né não vai ter nada aqui tesoura lápis beleza e subindo aqui que temos terraço e olha aí conquistei o terraço aí sim em ó eita pomba lá atrás já começou a azedar em já começou a azedar já coisa toda tá não só mudar de música não e como isso aqui é um galpão é uma área muito grande então eu continuo em pânico tá porque eu tenho agora fobia né então eu tenho medo de lugares muito abertos então conforme eu vou passando mais próximo de paredes mais perto de lugares mais fechados aí o pânico começa a diminuir né mas ele tem um limite mesmo interno a caixa de prego chave inglesa de novo tá vamos lá vou verificar o que que tem nessas caixas aqui antes de ir para casa vamos ver se encontrou marretão lá pá de neve tá foi se pá outra chave inglesa picareta olha aí olha aí eu acho que eu já devia trocar para picareta já em machado tem muita muita coisa machadinha meu Deus do céu tem muita coisa prego tábua se eu vier para cá para começar a fazer lança nessa área aqui eu consigo fazer muita lança aqui é o tanto de tábua que tem nas caixas a cola tábua o maçarico o pá de neve Ok eu tô perdido de tanta coisa que eu tenho disponível agora vamos ver aqui ok ok peraí chave martelo gesso metal tá que mais saco gasolina tem tem as caixas estão ali atrás que eu só consigo pegar elas eu acho que eu não consigo movimentar essas caixas aqui eu acho que eu preciso de carpintaria para movimentar essas caixas é não só do martelo só do martelo qualquer martelo eu consigo movimentar essas caixas para ver o que tem nas caixas ali atrás aqui daqui eu não não alcanço ok que tem nessa prateleira aqui vareta de solda nossa caixa de parafuso silvertei mantém muita coisa aqui deixa eu ir para casa preocupada é com a comida preocupado com a comida dá para levar pelo menos a picareta aí nas costas careta é top mano é mais forte que o machado que pá nas costas aqui é picaretona aí boa agora deu uma pesada em uma pesada ok tem zumbi para fazer um cacete aqui atrás ó né como eu falei tudo que todos os zumbis que estavam atrás de grandes construções eles não foram afetados né pelo barulheira que eu tava fazendo lá os zumbis aqui embaixo aí já azedou ok tá eu tenho dois de gasolina foi o máximo de gasolina que eu achei até agora no carro dois de gasolina com dois de gasolina eu consigo ligar o gerador para o gerador ligar as bombas de combustível para eu conseguir pegar a gasolina praticamente infinita né ela acaba mas todo mundo sabe que né dura muito tempo muito muito tempo será que eu consigo entrar aqui sem ninguém me ver um deu ruim zaço eu trocar aqui de arma deixa eu colocar essa espingarda no porta-mala desse carro deixei ele aberto né aí boa não veio todo mundo não né aí só veio você tome 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 e tome você sabe para lá e careta é bonito demais né mano olha que lindo olha mais alguém tá como eu não coloquei dentro do porta-mala não do carro nossa que demora para colocar a espingarda lá dentro vai meu filho é para hoje é que também eu tô muito depressivo né esse é um problemaço deixa eu jogar para lá a munição que mais por enquanto só né chave inglesa também já deixa lá aí boa vou ver se eu consigo resolver esses zumbis aqui eles eles detonaram a minha minha corda aqui atrás né acho que eu preciso comer esse leite condensado e dar uma olhada em volta aqui ok certo mandei abrir porque que não abriu até que eu cancelei aqui ó ó ó eu vi eu vi meu amigo mata se mexendo tome 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 a mais uma não tá entendeu isso fica no chão fica no chão aí agora sim agora eu gostei tome mais uma tome aí boa deixa eu tomar essa lata nossa 10 de fome 10 de sede nem dá felicidade a lata de leite condensado tudo errado nesse jogo hein tá tudo errado vou mandar um e-mail para o desenvolvedor falar que é uma sacanagem o leite condensado ter só 110 calorias uma sacanagem ele não dá felicidade tô nervoso tô nervoso com esse leite condensado aí porra dá uma golada no leite condensado não deixar o cara feliz tá maluco ó quebraram mesmo aqui a corda aqui ó eu vou ter que limpar ali a frente de casa de novo tá não tem condições de deixar esse monte de zumbi ali não eu só trazer e veio dois tem mais alguém aqui vem cá tome tome e tome aí caiu fica aí a droga não deu queria fazer outra coisa aqui mas uma de cada cai fio aí fica em cima dela aí beleza vai falar nossa picareta novinha né mano nossa eu vou conseguir upar muito com essa picareta aqui ela tá zerada veio quantos aqui tá mas muitos não dá para eu pô acho que dá né caiu fica aí fica aí fica aí porra vai falar vagabundo mas não pega ele não aí droga faiou aqui ó a ideia cai alguém aí mano o zumbi tentando pegar meu pé cai maldito aí cai cacete nossa ele não morre caiu porra bicho vai pegar meu pé não esses zumbis que ficam deitado no chão tá é bem difícil eles pegarem seu pé tá tem que ficar completamente parado mesmo para eles conseguirem pegar agora eu tô muito cansado sit 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 nossa retomada da casa né e é bom que eu vou treinando machado né armas de duas mãos nossa senhora que desgraça um cara com uma picareta aí é boa eu tô treinando o que aqui mesmo treinando machados é machados que treina né com a picareta é machados é isso mesmo quase um ponto em quase um ponto nem na metade vamos lá você me viu tem mais alguém aqui fiz a limpa boa acho que eu vou hum porra não tinha ninguém mano aí de repente aparece três como é que tá atrás tá livre vamos lá isso fica os dois aí muito bom perfeito perfeita situação hein fica aí fica aí nossa foi muito bom isso aqui olha isso olha isso olha isso estou aí tá beleza que deu bom né vou pegar essa geladeira e botar ela lá fora posso botar posso assim por aqui ó aí safe nevando 28 de dezembro esse cara aqui vamos fazer criar corda aqui ó duas cordas para colocar lá atrás de volta lá minha minha saída lá podia ter fumado né tô esquecendo de fumar fumar toda hora eu fiquei tanto tempo sem fumar eu vou aproveitar e vou colocar essa TV aqui na entrada as TVs também são bem fortes aí pronto nice infelizmente acabou a comida né mas eu tô bem eu tô bem tô tranquilo tá de boa mochilinha boa aí eu queria ler os livros mas não vai ter como né talvez eu consiga ler o como usar os geradores vai demorar um pouquinho mas o ideal era eu tentar dormir e aí acordar na madrugada né assustado e aí uma uma horinha de leitura daquele até que tá lendo rápido tá essas revistinhas eles lêem rápido mas aqui agora eu estou aprendendo a usar os geradores né agora eu posso carregar eles com gasolina e isso faz com que eles liguem e aí agora faz sentido eu descolar a gasolina para pôr num carro para pegar aquele gerador ali embaixo e levar para o posto de combustível para eu ter gasolina né mas deixa para o próximo episódio eu preciso de comida tá a gente se vê lá como é que tá aqui dando muito leve não sei do que que eu tomei dando mas tudo bem a gente se vê no até o próximo episódio valeu falou